A água destruiu tudo o que estava no caminho. Derrubou muros, danificou a estrutura de galpões e equipamentos. Tudo aconteceu durante a forte chuva que caiu na segunda-feira. Nesse momento a gente vê máquinas da prefeitura trabalhando para tentar limpar o leito do córrego Cascavel, que passa bem aqui atrás. É uma indústria de embalagens de papel. Com a chuva muito forte, o volume muito grande de água, veio arrastando terra, entulho, lixo, sujeira, e veio destruindo tudo, veio derrubando o muro. Vou conversar com o seu Fauzi, que é aqui um dos sócios, o proprietário. Seu Fauzi, como que foi nesse momento, na hora que essa chuva começou, que o senhor percebeu que o volume de água era muito grande e isso já tinha acontecido uma vez? Isso já acontece a sétima vez que acontece. Onde o Cascavel nasce, na Rio Verde, em cima. De lá para cá, ele vem estreitando. Tanto é que eles canalizaram, mas a obra parou aqui na Ianguera. E todas as pontes da Rio Verde até Castelo Branco estão abertas. E aqui na Ianguera é canalizado. Na Ianguera tem três dutos. E aqui já desceu o sujeiro, entupiu, e o volume da água é mais alto. E aí entra aqui dentro da indústria. Nós estamos a mais de 500 metros do leito do córrego Cascavel. E tudo isso que a gente está vendo aqui agora, ficou inundado, ficou tomado pela água. A gente vai ver a marca aqui, para vocês terem uma ideia, na altura desse portão aqui, o volume e a força da água, tudo era tão forte que ultrapassou esse portão de ferro. E a empresa funciona tanto desse lado da rua, como ali do outro lado. A água também foi até lá, passou por aquele portão amarelo e invadiu essa outra parte da empresa, também danificando maquinário, danificando ali a estrutura. A indústria funciona no setor aeroviário há 50 anos e já passou por outros alagamentos. O pior deles tinha sido em 2013. 350 funcionários trabalham na indústria e, por enquanto, eles estão parados, até que tudo seja limpo e as máquinas possam voltar a funcionar. O prejuízo estimado é de 3 milhões de reais.